O prazo de entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física começa na próxima sexta-feira, dia 15, e o programa de declaração já está liberado para download. O Minuto B3 explica quem precisa declarar. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,00 e também para quem recebeu rendimentos isentos tributados na fonte acima de R$ 200.000,00. Além disso, quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros que tenham superado R$ 40.000,00, também precisam entregar a declaração. Quem não entregar a declaração até dia 31 de maio está sujeito à multa que varia de R$ 165,00 até 20% do Imposto de Renda devido, hein? Quem optar pela declaração simplificada terá um desconto padrão de 20% na renda tributável, limitado a R$ 16.700,00. Caso o contribuinte não escolha o desconto padrão, o valor da dedução por dependente permanece R$ 2.275,00. O valor anual das despesas com ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior ficou em R$ 3.560,00. Maiores de 1 ano são isentos. As deduções com despesas médicas continuam sem limite. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã! E aí Obrigado.